Música Para você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo. Diz isso para você curtir, como quem gosta de futebol. Os torcedores já estão animadíssimos, então a gente aproveita enquanto os times vêm para o campo. Bola em jogo para você, ligado na Globo. Gerson. Vai na base do lançamento. E agora sim, o árbitro apita o fim do primeiro tempo. Termina 0 a 0, o primeiro tempo. Primeiro tempo duro, difícil como ia ser. Mas tudo igual no zero. Voltamos já. Continue ligado, futebol na Globo. Aqui é emoção. Bola em jogo para você, ligado na Globo, começa o segundo tempo. Mais uma bola para a frente. Arias. Apita o árbitro. É, vai para as penalidades máximas, então. Bom, vamos lá. Obrigado.